E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 19 pra vocês, novamente estamos em live aqui na Twitch, hoje é dia 16 de julho, é 11h23 da manhã horário de Brasília, estamos iniciando mais uma live, os melhores momentos estarão disponíveis no YouTube a partir do dia 17. Muito obrigado pelo carinho de todos galera, todos que acompanham diariamente, seja pela Twitch ou pelo YouTube, que dão os likes aí, os comentários, feedback positivo de vocês, o meu muito, muito obrigado, vocês moram aqui no meu coração, meu trabalho é por vocês, o Playstation tá apitando, não liguem, daqui a pouco ele para de apitar, ele tem vontade própria, eu já comprei o material que precisa pra abrir ele e limpar, e também pra desativar o leitor do CD, que é o que ele apita né, porque ele tá com problema de leitura, E como eu só utilizo mídia digital, eu nem preciso, mas eu vou dar uma olhada na internet sobre o que eu devo fazer pra resolver esse problema, mas é bem casual, às vezes ele apita, às vezes não, não é algo que acontece sempre. Vamos logar no Ultimate Team então jovens, obrigado pela presença de todos aí, tamo junto. Bom, logamos aqui no Ultimate Team, não deixamos nada vendendo ontem, e a gente continua meio que estagnado nos objetivos semanais, porque não conseguimos fazer gol com jogador francês, que precisa pro jogador de oferta de troca, a gente precisa fazer 10 gols com jogadores franceses. Eu joguei 4 jogos com o Mbappé de MED, né, que é meio que um ponta direita, né, 4-2-3-1 fechado, e não consegui fazer nenhum gol. Provavelmente eu vou precisar colocá-lo de atacante, eu tava pensando em testá-lo de atacante, colocar o Bruxel na armação, o Ronaldo de MEE e o Cruyff de MED. M-E-D. Eu sei que não é o ideal, mas talvez eu consiga mais gol com os franceses assim, então eu vou testar dessa maneira que eu falei pra vocês, e isso aqui no Squad Battles a gente não precisa se preocupar, eu só tô muito preocupado com esse aqui, que eu quero já me livrar logo, porque são 3 dias, então não tá fácil. Vamos começar com alguns jogos de rivals então, pra ver se a gente consegue algum gol com o Mbappé. Se não, eu vou ter que trazer mais jogadores franceses, não vai ter jeito, eu já falei isso ontem, né, se eu ver que não vai dar, eu monto um time ali com ataque francês, e mesmo que eu perca, eu pelo menos tento fazer os gols. E aí a gente aceita cair um pouco no Rivals, por estar jogando com um time mais fraco. Vai ser o jeito se não der pra fazer somente com o Mbappé, galera. A gente pode comprar um atacante pra colocar no lugar do Ronaldo. O que vocês acham? Só que a gente tem 100k, né? Assim. Tem essas opções, o Ben Eder, que não é caro, da Europa League, e é um bom atacante, com 5 estrelas de perna ruim. O Martial não me agrada tanto quanto o Ben Eder. É, eu acho que uma boa opção seria o Ben Eder, porque tem também o Ben Zemar, 88 e 89. E se a gente pegasse o Ben Eder, então, pra fazer o ataque ali junto? Tem o Haller, só que o Haller é 3 estrelas de perna ruim também, eu não curto muito. A gente poderia pegar o Ben Eder, eu acho que o Ben Eder é a melhor das opções, vocês têm razão, então vamos nele. Boa. Pegamos, então, a 36 e 500. Tá, um pouco alto, mas... Paciência. Bom, galera, o carro do Gás tá passando aqui na frente, mas a live não pode parar. Então, eu decidi trazer o Ben Eder pra cá, pra tentar fazer esse desafio mais rápido. Por mais que o time vai ficar mais fraco, eu sei que é uma saída que vai, pelo menos, eu vou ter um atacante. Aí eu vou, não sei se eu vou deixar ele de atacante ou embapê de ponta, mas pelo menos, eu vou ter um cara ali na frente, que vai poder fazer gol e a gente se livrar disso. A gente vai ter dois caras, né? Então, vamos testar o Ben Eder, o Ronaldo fica no banco pra gente. E a gente fica com um atacante e com um MED francês. Tomara que isso seja suficiente. E eu tava pensando em colocar um Falcão nele. Porque ele tem um físico meio ruim. O que vocês acham? Vamos colocar um Falcão nele, né? Vamos de Falcão no Ben Eder, então, que a gente já tem aqui. É um bom estilo de entrosamento pra um atacante do estilo dele. E vamos puxar o primeiro adversário já no Division Rivals. Aqui eu tô na aba do elenco. Preciso ir na aba do Division Rivals para puxar o primeiro adversário de hoje. Primeiro adversário, então, com o Mertens, Coman, Best, Alar, Alan, Vieira, Robertson, Davi Luiz, Alisson Blanck e Dani Alves. Muito bem. Boa. Boa. Boa, Mbappé. Foi a segunda vez que a gente chutou na trave. A primeira foi com o Mbappé no primeiro tempo. Aí a segunda com o Ben Eder agora, mas a gente conseguiu o rebote com o Mbappé. Eu iria de Eusébio. Assim, pra meia o Pelé, pra atacante o Eusébio. Entre o Eusébio e o Pelé, eu acho que pra meia o Pelé é melhor. E pra atacante o Eusébio é melhor, parceiro. Bom time também com o Cristiano Ronaldo. Esse Marese é muito bom. O Del Piero, né? Moments. O Fernandinho. É isso aí. Linda, Mbappé. Boa. Mais um gol com o Francês. Trabalhar a bola. Mais um boa. Deu uma sobradinha pra gente ali. Boa. Não foi de francês, mas foi boa jogada. Não, eu sei, eu sei. Eu sei. De novo, o Ronaldinho se escondeu atrás do adversário. Não sei se é ele que botou alguma tática diferente. Vai, Mbappé, vai. Vamos. Boa. Mais um gol de francês. É o que eu acho que vai acontecer. Porque o Boca Juniors também tem contrato de exclusividade com a Konami. E aí, no FIFA é Buenos Aires o nome. E é um símbolo também diferente. Pedido? Não pode ficar se esconder no time atrás dos jogadores na hora do passe. Tem que ir e se apresentar. Vamos. Vamos. Se não é sofrido, não é pelegrino. Pois é. Exato. Bom, a gente pulou pra 3 barra 10, é isso? Coiso? 4 barra 10. Não tá tão ruim. 4 barra 10. Tava 0 barra 10 quando a gente começou. Eita, nós. Pesado, hein? Cristiano Ronaldo, 9 e 9. Pesado. Boa, Thiago Silva. Linda. Era pro Blank, né? Trocou ali automático. Porque eu tenho troca de jogadores automático na bola aérea. Mas não era pro Thiago Silva. Não. Não dá pra tirar a bola. Não dá pra tirar a bola. Não dá pra tirar a bola. O passe com X. Vocês vêm... Ah... O passe com X. O cara livrinho, ele deu na frente. Eu não apertei triângulo. Juro pra vocês. Como esse jogo é frustrante. Eu vou tomar um gol ainda. Como que um passe com X pode ir na mão do goleiro, se o cara estava na minha frente? Eu vou fazer uns upgrade prata para ganhar os ouro não raro, e aí a gente faz mais um dos coiso lá. Fazer uma pá de upgrade prata para a gente fazer mais do 81, 86. Bom galera, a gente fez melhoria prata com todos os pratas não raros e negociáveis que tínhamos no clube. Vamos abrir e com os jogadores ouro que a gente pegar aqui, nós vamos fazer mais 81, 86 para abrir os packs, para ver se a gente farma alguns jogadores de overall alto. Os comentários no vídeo dele é só hate, mas não tem como ser diferente, né Tim Dias? Infelizmente, com as atitudes dele, não tem como ser diferente. Ah, e tiramos o Man of the Match no melhoria prata, porque esse cara é ouro comum, né? O duro é que é inegociável, não vai servir de nada isso aqui, vai ser um jogador 84, mas já é alguma coisa. Bom, fizemos 12, 81 a 86 com os ouro não raro que farmamos via melhoria prata, e agora vamos ver se a gente tira alguma coisa de um overall razoável que a gente possa utilizar. 83 para cima já é útil, porque o mercado está muito alto dos 83, mas é óbvio, vir no 86 walkout ou 85 e 84 é ainda melhor. E aí o que vier aqui, se não vier coisa muito boa, a gente utiliza no outro. Isso aqui já é telão, já é no mínimo um 83. É... 83... 85, Paulinho, achei que era o Thaliska, o Thaliska é meia. Olha lá, começamos bem, 85, e eu achando que era o Thaliska, sou uma besta. Telão, yuhu! Provavelmente eu estou mostrando para o YouTube somente os telões... Yow, 84! Provavelmente eu estou mostrando para o YouTube somente os telões, e lógico, se tiver um walkout, um walkout também, para não ficar muito maçante. O Maldini, não sei se eu vou fazer o Maldini não. Outro telão, é o back-to-back. Muito bem. Dipei, aí ó, 84. Dois que valeram a pena, né? Dois 84. E o Dipei é um jogador que sempre tem um valorzinho. Mais um telão. Ih, telão, cartinha especial. Europa League. Qual que é o overall dele? Vai ser alto? O Harvard, isso aí, ó. É inegociável. Mas eu vou usar num DME, vou ter que usar num DME como valor de 84. Muito bom. É, se vier o William José, ele tem que descartar, né? Porque quarto telão seguido. Muito bom, e aí tá melhorando. Assim que eu gosto. 83, ok. Acho que só algumas em forme, etc. Por alguma razão, o Havertz não é. Olha lá, outro telão. Boa, yay. William, boa. William Carvalho. Outro? Vamos? Ah, tá valendo a pena. Tô gostando. Tá faltando só o Viviano, o pessoal tá falando aqui. 83. O Lucas Hernandes, o irmão do Tel. O pessoal tá falando que o Viviano vai vir no último. É aqui que vai vir o Viviano? É aqui? Vocês acham que tem um Viviano aqui? Se vier o Viviano nesse pack, eu espero meu cabelo crescer um pouquinho e platino ele. Deixo meu cabelo platinado. E fico 3 dias 3 de cabelo platinado. Se vier o Viviano aqui. 3 dias. Mas eu vou esperar crescer um pouquinho, porque não dá pra platinar agora. Tá bom? Vamos lá. Você não vai fazer isso comigo, né, Yay? Você não vai fazer isso comigo, né? Mandar o Viviano agora, né? Não é telão, olha lá. Toma, chat. Acharam que eu ia... Acharam que tinha chegado a hora de eu platinar o cabelo, né? Vai ficar pra próxima. O chat inteiro foi gritando, Viviano, ó, Viviano. Vamos ver se a gente consegue fazer algum time do Bob. São três times, né? É um time 86 com um Liverpool. Time 85 e time 83 com um Premier. Bom, a gente farmou, né, com esses DMS o primeiro time aqui do Firmino. Foi 100% farmado. A gente não comprou nada. Só fazendo os DMS que a gente tirou, né? Utilizando coisas inegociáveis do clube. E é tudo inegociável aqui também. Beleza. Show de bola. Vamos abrir esse Mega Pack. Não é nem telão. Ou a gente termina ele hoje mesmo. Não sei. Vamos ver. Bom, galera. Vamos fazer o segundo time aqui. A gente comprou o Perrin e o Keline. O resto a gente utilizou os jogadores que a gente tirou nos packs, nos melhorias. Passou uma outra moto aqui, normal. Vocês devem ter ouvido. Ouro Prime de jogadores. Alguma coisa muito boa aqui. E faz tempo que eu não mito nesse pack. Vamos. Eu não pedi o walkout, mas mandaram. Walkout. Por um momento eu achei que era o Felipe. Por isso que eu fiquei assim, é, em choque, entendeu? Ele tem valor de 86, com certeza, certo? É. Nem vale a pena vender. Vale a pena usar. Por isso que eu fiquei em choque. Porque eu achei que seria o quarto Felipe. É. Pelo menos não é o Felipe, exato. Bom, jovens. O último time do Firmino feito. Os jogadores especiais que vocês estão vendo aqui são todos inegociáveis. Que não entram no meu clube. Eu sei que tem muita gente que venera esse Condogbia, esse Cancelo, esse Marcos Alonso. Mas eles simplesmente não entram no meu time. E eles estão parados. E eu quero muito trazer o Bob. E pra não gastar dinheiro do caixa, eu vou mandá-los e trazer o Bob93, que é um jogador que foi uma lenda do clube. Ele... A carta 88 dele jogou muito pela gente. Quando eu peguei, acho que 22-8. Quase Elite 3. Eu tinha o Bob, se eu não me engano. E ele é simplesmente um monstro. E esse 93 deve ser mais monstro ainda. Por isso que eu tô trazendo. E muito barato, né? Voltou o DME. Chega pra nós. Bob Firmino. Muito bem. Seja novamente bem-vindo. Uma das lendas do clube aí. Muito bem. Voltou agora em sua versão superior. Como SA93. E essa imagem dinâmica é bem legal também. E já vestindo a camisa 9, é isso? Muito bom. Já pegou a camisa do Ronaldo Fenômeno, rapaz? Como assim? Tem que respeitar o Fenômeno, meu filho. Bom. Bem-vindo. Chega mais. Vou mandar o para o clube. Pacote de 50k, galera. Se vier o walkoutzinho aqui, já ajuda a gente a recuperar um pouco o nosso caixa. Vamos, walkout. Coisa boa. É o walkout Inform, é isso? Ok. É aquele que corre pra caramba. É 88, Werner, isso. Tá bom. O Inform 88. Ele não deve estar com muito valor, por causa que tá nos packs. Mas já ajuda. E o Muriel 83. É, eu ia ver o preço, mas aí é o delay de botão, não deixou, infelizmente. O LucasLeib 83 eu vou vender, porque os 83 estão altos. Vou aproveitar pra fazer a grana. É, o delay de botão é impressionante. E o Savit eu acho que eu vou vender também, porque ele deve estar alto. O Werner é caro? Então eu acho que eu já vou vender. Não, não tá caro não. Tá com preço de 88. Deixa quieto. Segurar um pouco no clube. Que entrosamento que a gente bota nele, jovens? Porque com esses stats que ele tem, o básico deixa ele muito bom. Sinceramente, o básico nele, quando o jogador é muito completo assim, o básico é o mais... Ou a gente poderia colocar um Falcão nele também. Eu vou deixar como básico, porque eu preciso utilizar ele tanto como atacante como meia, dependendo da situação. Então eu vou deixar ele como básico por enquanto. Bom galera, 2 da tarde. Vamos ver o que a EA mandou para nós ao vivo. Se mandou alguma coisa. Tote Nostalgia. Ah, voltaram o Sérgio Ramos atacante lá, 9-3. Tá, foi isso. A gente já olha. Vamos ver esse Tote Nostalgia. É em troca de packs. É tudo ouro isso aqui. E a gente gastando todos os ouro lá nas melhorias. Quanto vai ficar? Um dia e 23 horas. Acho que eu vou deixar isso para fazer amanhã, galera. Amanhã a gente faz, porque aí a gente faz mais upgrade prata, para ter as cartinhas ouro. E manda aqui. Porque é tudo exatamente ouro, tirando esse aqui que são 7. E esse é classificação 78. Então amanhã eu faço, porque eu não tenho tudo no clube e eu consigo farmar amanhã. Belezinha? E vamos analisar o Sérgio Ramos, antes de encerrar a live, né? Porque ele deve ter saído bem barato. Então é aquela cartinha de atacante dele, que deram um boost aí na finalização. O posicionamento no ataque é horrível. Eles deram um boost na finalização e na força do chute, né? Mas o posicionamento... Desculpa, na força do chute e a finalização 84. Mas o posicionamento não é tão bom. Mas o restante dos estéticos é muito bom. Esse cara dá um bom volante, sem dúvida. Sem dúvida eu acho que ele dá um bom volante. Você upando os passes dele e os dribles, ele dá um bom volante. Porque ele já tem o passe curto. Bom, vamos ver o preço que esse Sérgio Ramos está agora. Um time 85, dois espanhóis. 84 com seleção da semana. E um time ouro raro. Com 11 jogadores e um da La Liga. Que dá um pacote de... O pacote de consumíveis, raro. Tá bom. Beleza. E é isso, jovens. Por hoje é só, então. Vou fazer o encerramento da nossa livezinha. E vou almoçar. Amanhã a gente faz esse DME. E eu vou rotear vocês pra alguém. Então fiquem aí. Belezinha. Mudando aqui para a masmorrinha. Obrigado pela presença de todos aí. Tamo junto. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino.